Na última quinta-feira o pessoal do CINCEMUC, os servidores da saúde aqui do município de Cacoal ganharam um processo judicialmente de uma questão do ano de 2013. Para saber que questão foi essa, o que foi julgado, vamos conversar aqui com o presidente do CINCEMUC, ele que está por dentro do assunto. Presidente, qual foi essa ação que vocês realizaram, essa conquista aí nos últimos dias? Bom dia, foi um processo que foi judicializado em 2013 dos agentes rurais de saúde. Cargo em extinção. Esse pessoal veio para a cidade e foi reaproveitado em outras funções. Então, uns foram aproveitados como um laboratório, outros foram aproveitados nas UBS, vários segmentos da saúde. Porém, a prefeitura não pagava essa diferença de salário. Então, eles estavam trabalhando o desempenho na função e recebendo como se estivesse na função de agente rural de saúde. Foi isso que ingressamos na justiça e foi agora na última quinta-feira que o TJ, lá em Porto Velho, reconheceu o direito desses servidores. São aproximadamente 10 servidores que vão ter direito a receber uma diferença salarial desde 2008 até agora 2019. Nesse processo foi o que relatado? Um desvio de função? Como é que foi? É um desvio de função, porque eles estavam exercendo uma função que não foram contratadas. Foi aí onde a justiça reconheceu esse desvio de função e é onde a prefeitura tem que pagar a diferença de salário da função que eles foram contratados para a função que eles estão desempenhando. Seu Lauro, o senhor, no início disso tudo, teve um processo julgado e o senhor perdeu em primeira instância e agora recebendo essa conquista, né? É muito bom. A gente está muito feliz por isso, né, Jeff? A gente ficou anos que essa ação foi ingressada em 2013, né? Em 2013. E com tantos anos, graças a hoje a gente foi reconhecido no nosso trabalho, né? É um trabalho que a gente faz com muita vontade, né? Com muita gara, né? Apesar da gente estar em desvio de função, mas, como diz o outro, a gente está exercendo o mesmo papel que o outro técnico ou que o outro auxiliar fosse fazer. Então, a gente é bom ser reconhecido nessa parte e estou feliz por isso, tá, Jefferson? Na verdade, o senhor estava em desvio de função. A partir de agora, desse julgamento que teve e vocês ganharam a causa, a partir de agora a situação muda, né? Sim, muda. Graças a Deus agora muda, né? A gente está feliz por isso, né? Muitos já até aposentaram, né? Mas eu continuo. Graças a Deus eu tenho muita gara ainda. De boa, hein? Tchau.